Olá pessoal, aqui quem fala é HollyBlock e estou trazendo para vocês algumas dicas de sobrevivência. Mais precisamente nesse vídeo eu estarei demonstrando como utilizar o cover como forma de sobreviver mais em um jogo de FPS. No caso, estou trazendo alguns gameplays de PF4. E aí já vai a primeira dica, assim que descarrega a arma, procure um cover para fazer o reload. Aí eu replay devagar mostrando quando eu procurei a parede à direita, assim que eu eliminei o inimigo e descarguei a minha arma. Vamos seguindo. Em segundo momento eu faço a mesma coisa. Gasto minha munição, logo em seguida volto e busco a parede que me protegia, ou seja, está aí o cover. A importância disso é a seguinte, você passando mais tempo atrás do cover, menos chances você tem de levar um tiro. Essa é a lógica. Na movimentação sempre busque o cover, olha ali, eu vou entrar pela esquerda e vou flanquear o inimigo, porque eu procurei o cover. Isso te ajuda muito na movimentação, você tem que sempre estar procurando objetos entre você e o inimigo. Qualquer coisa que fique entre você e seu inimigo pode ser considerado um cover. Aqui o cover fez a diferença entre a vida e a morte. Olha só, me escondi atrás ali da proteção. Inclusive, olha, escapo ali de uma explosão de granada. Então sobrevivi, graças ao cover. A missão nessa movimentação, ali eu avistei o inimigo à distância, em vez de correr para o meio da rua para matá-lo, permaneci entre as duas paredes de concreto, o que me permitiu matar o inimigo sem me expor às minhas laterais. Então, isso vai pegar o cover também. Aqui, olha, andando sempre rente às paredes, flanqueando o mapa, não andando pelo meio dele. Isso pode ser considerado cover. A função da dica é de que, após descarregar a sua arma para fazer a recarga, use o cover. Se proteja numa parede próxima. A seguir, tem uma sequência de mortes, em que eu demonstro que usar o cover não é camperano. Pode ver, eu vou procurando, não sei como proteger atrás das coisas, mas eu vou seguindo em frente, sempre buscando os inimigos. Troco o tiro, gasto toda a minha munição, busco o cover, recarrego, na verdade, não recarrego, puxo a pistola e volto para a batalha. Porém, só deu para levar dois dessa vez, hein? Nesse momento, eu presto que vocês prestem atenção na minha movimentação. Vejam, procuro o cover, mato o inimigo. Recarrego. Busco o cover novamente. Bato para cima. Percebam como usar o cover pode ser eficiente em combate com vários inimigos. Agora, prestem atenção no que é um erro comum. Ao invés de correr para o meio da rua para trocar o tiro, fique no cover e troque tiro. Percebam que o inimigo estava no cover também lá. Então, se você corresse para o meio da rua, a desvantagem seria a sua. A seguir, não é uma dica exatamente de como pegar cover, mas é como evitar o cover do inimigo. Use suas granadas. Elas são altamente eficazes para eliminar esse tipo de problema. No caso, quando o inimigo pega o cover. Em todo jogo de tiro, posicionamento é metade do caminho. Por isso vocês podem perceber, eu avisto o inimigo, eu não atiro imediatamente. Eu primeiro tomo meu posicionamento atrás do caixote. Pego o cover atrás do caixote para matar o inimigo. E outra dica, quando vocês veem o inimigo, não atire imediatamente. Procure estar melhor posicionado para depois atirar. São grandes dicas. Presta atenção nelas, hein? Na cena a seguir, vocês podem perceber. Conto com um pouco de sorte, confesso. Mas se não tivesse essa parede para me proteger, levaria uma bazucata. Então, cover novamente é importante. E aí, olha. Trocar tiro com o inimigo, sempre escolha ficar atrás de uma bancada. Não fique sem produção alguma. Veja só. Tentem perceber que a seguir, estou sempre buscando me movimentar atrás do cover. Prestem atenção. Percebam que aqui eu pego o cover na parede à esquerda. É uma coluna, não é o lugar ideal. Mas vocês têm que sempre se adaptar à situação. É sobrevivência, amigos. É vida ou morte. Percebam que nesse momento eu vejo o inimigo e tento flanqueá-lo. Tenho um êxito nesse aspecto. Mas cometi um erro. Me expus demais. Corri para o meio da rua. Então, a minha reação foi a seguinte. Me esconder atrás da caixa. Porque eu procurei o primeiro cover à frente. E olha, são dois inimigos atirando no inimigo. O que eu faço? Tento distraí-los com a granadeira. E pronto. Lugar seguro. A seguir, mais um exemplo de movimentação buscando cover, mas ainda assim mantendo o poder ofensivo. Percebam? Não se esqueçam, por mais que usar cover seja uma saída muito inteligente para sair bem no combate, escolha bem seu cover. Pois, nem todos são confiáveis. Espero que essas dicas possam te ajudar. Bom, para quem gostou do vídeo, por favor, não esqueça de avaliar. Se inscrever para receber mais vídeos como esse e compartilhar para os seus amigos também verem. Muito obrigado pela atenção. Valeu! Tchau! 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 Tchau!